Oi, meus amores do meu coração, tudo bem com vocês? Gente, vou mostrar pra vocês tudo, uma viagem pra vocês verem. Espero que vocês gostem, o barulho que faz que eu tô aqui no ônibus. E é isso, estamos indo embora, vou mostrar pra vocês. Tudo bem, tudo bem, antes de não esperar, vou mostrar pra vocês, viu? Gente, me trouxe um monte de coisa nessa bolsa aqui de comida, sabe? Eu andando no ônibus já apoiando aí, ó. Ih, ia te esquecer o mexerico, a gente vai comer agora, né, Ian? Aí eu trouxe bolacha, trouxe mexerica, maçã, banana. Foi a gente comendo pra gente não ter que estar descendo tanto. Não, 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 não. O Ian dormiu. E eu vou comer uma bolachinha aí. E vou tirar um coxerinho, quando estiver chegando, vou tentar gravar cidades pra vocês. Mostrar um pouquinho de cada cidade aqui no Pará, no Tocantins, passe pro Pará, o Maranhão, o Tocantins. E aí chega no Goiás, eu vou mostrar pra vocês algumas cidadezinhas. Que eu conseguir ficar acordada, eu vou mostrar pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, olha que porsão maravilhoso. Boa noite, gente. Gente, já tô aqui jantando, mas o Yana, Ian, estamos aqui jantando. Gente, só tem meia hora. Gente, caríssimo. Meu Deus do céu. Eu tô assustada. Eu fui pegar um pouquinho, olha o tanto de comida, gente. E aí, na broga, né? Como é que faz? Tem que jantar. Né, Ian? É. Aí o restaurante é bem bonito. Vou mostrar pra vocês aqui. Já é noite, gente. Não deu como fumar pra vocês direito. Não é, Ian? Fica escura. E aí... Nói, você que... E aí, você que ele volta pra Boaiana. Não, só fica solísta. Nói, fica solísta. Nói, fica sem onde. É, bá, bá. Pra não conseguir ir lá. Papai... O restaurante é bonito, vou mostrar pra vocês Olha a minha cara disfarçada Bem chique A gente já tá aqui em Açailândia É Açailândia aqui Bem bonito, olha ali em cima Ali também, ó A área de alimentação Bem pronto, vou mostrar pra vocês, hein, gente Vou terminar de lançar Já tá aqui, vou mostrar pra vocês Bom dia, meus amores do meu coração Gente, já no outro dia, já Acabei de comprar Bom, a gente parou aqui na padaria Comprei um cafezinho, pão de queijo E um quadrinho pro Ian A gente tá aqui, não vai dar tempo de lanchar aqui Porque é 20 minutinhos aí, eu fui escoar o dente Vou usar o banheiro, né, escoar o dente do Ian E não deu tempo, viu? E é isso, meus amores, tô mostrando pra vocês mais um pouquinho da cidade Não deu pra almoçar mais ontem porque fiquei com muito sono E apaguei pra gravar de noite pra vocês, é muito escuro, não dá pra almoçar as idades, não dá pra almoçar nada Sério, vou mostrar pra vocês o papel aqui Como é que é? Peraí Vocês viram? Sério, vinho, satélite norte Nem mostrei pra vocês, né? Ele é de um andar Acho que é dois andares, na verdade Embaixo fica a bagagem, né? E em cima A gente tá sentado Bem altinho mesmo, bem bagada Olha O número dele E agora o Ian tá tomando nesse calzinho dele E vou comer um pouquinho de pão de queijo, pipoca E daí eu vou tomar um cafezinho Que custou R$2,50 Muito baratinho, né? E vou Comer meu pão de queijo, viu, gente? Pessoal esperando pra entrar no ônibus Eu achei que tava atrasado, não tá nada Se eu souber, tinha ficado sentada, não era? Mas é assim mesmo A gente tá numa cidade aqui Ian Ian, vem cá, bora ali, ó Vem, vem, Ian Corre Os ônibus pararam todos aqui do satélite Tá vendo? Todos pararam aqui Na verdade, gente Nosso ônibus é esse daqui, ó R$177 Não é esse Eu tô confundindo, tá vendo? É muito fácil você confundir Porque eles são muito parecidos Tá vendo? Vou lá entrar nele Gente, olha que céu maravilhoso Gente, agora a gente vai almoçar nesse restaurante aqui Ó, vou mostrar pra vocês um pouquinho por dentro As mesinhas E a É gostosa? Ela é o caixa que a gente paga Gente, eu vou mostrar esse mesmo pra vocês aqui Que delícia Só doce Só que é caro Mas vou comprar um Uma delícia os doces Gente, até que esse O daqui ficou mais barato que o de ontem Olha, eu pus carne E pus É É Beterraba Alface E pouquinho arroz Como a minha cunhada falou E pouquinho feijão Bem pouquinho Aí ficou baratinho Não ficou tão caro não E pediu uma latinha de uva E, ó Aí ficou bacana, gente O preço Ficou bem bacana Bem gostosa A comida parece E vamos aproveitar aqui, né Ver como é que tá A comida parece Tchau. 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 Se você gostou, já deixe seu like, por favor, me ajuda no meu canal deixando um like, se inscrevendo no canal se você não é inscrito, já comenta aí embaixo se você está gostando, ativa o sininho se você está recebendo as notificações de vídeos novos, por favor, fala na minha rede social e segue lá no Instagram, Debra Regiandê, e é isso, meus amores, o link está na descrição, espero que vocês tenham gostado, é isso, um beijo, até o próximo vídeo.